Eu tô correndo contra o tempo, porque é vídeo, vídeo de Eudora no canal Você que queria essa resenha, só deixa o like Oh, já deixa o like nesse vídeo Olá, pessoas brilhosas, Andy Marmolente, sejam bem-vindos de volta Welcome back to meu, o seu, o nosso channel E hoje, peraí que eu tô esquecendo de alguma coisa, ah, lembrei E hoje é o seguinte, eu trouxe resenha para tuis de Eudora Cauterization Eu queria muito essa resenha, Carol, meu Deus, eu pedi Pois é, se você pediu essa resenha, Cauterização da Eudora Que promete preencher e proteger os fios, contém aminoágeno, colágeno e aminoácidos Em sua fórmula indicada para um cabelo danificado Você já vai deixar aquele like que a gente ama E se você ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo e inscreva-se Meu nome é Carol Kiyoko, eu sou pós-graduada em Tricologia e Cosmética Tô aqui na internet desde 2010, capinando o mato, como alguns disseram aí, exatamente A gente tá capinando o mato aqui na internet desde 2010, fazendo resenha Pra te auxiliar aí na minha... não, não, o que que eu posso te auxiliar no quê? Na melhor escolha aí pro seu cabelo, pra você entender como que funcionam os produtos Suas tecnologias e etc Então já deixa aquele like que a gente ama Hoje a gente vai falar aqui de Eudora Porque você vale so much Cauterização dos fios Preenche, protege, tem aminoácido, colágeno Biotecnologia Afinité 4D Porque você vale... Engraçado, quando eu era nova Que tinha essa linha C.A.G. da Eudora Eu achava que sua Afinité Era de afinar o cabelo Mas parece que é de afinidade, meu amor É o seguinte, né? Essas tecnologias super babadeiras aí Contém moléculas pequenininhas que penetram, né? Na parte mais importante Na estrutura base aí do seu cabelo Que é o córtex E lá no córtex, se o seu cabelo tiver danificado Esses produtos vão fazer uma diferença muito grande E vai preencher, né? Aquelas estruturas ali que estão faltando Por que que aquelas estruturas lá estão faltando, Carol? Por que que tá faltando coisa lá dentro? Porque você pode ter feito química Descoloração, alisamento, progressiva Muita chapinha, muita piscina, cloro Enfim, tem vários fatores aí que podem Mas tem um negócio no meu nariz Pelo de cachorro Tem vários fatores aí que podem danificar o seu cabelo E a Eudora veio com essa proposta De uma cauterização Que não precisa necessariamente de fonte de calor Pra quem não sabe Pra quem já me perguntou aqui no canal A cauterização, ela nada mais é De um processo de reconstru... Do que, né, Carol? Um processo de reconstrução Porém, geralmente a cauterização Se utiliza fonte de calor Então como é que funciona a cauterização? Voltou o pelo do cachorro no meu nariz de novo Não é possível O profissional ou você na sua casa Vai pegar uma queratina líquida Vai borrifar no seu cabelo Vai aplicar uma máscara de reconstrução Ou tem um produto indicado já pra cauterização Que tem vários aminoácidos Queratina e uma fórmula para isso E aí você vai utilizar o secador Ou a chapinha Pra que esse produto penetre Mais lá no seu cabelo E que você tem esse efeito realmente Super reconstrutor da cauterização O que acontece é que muitas pessoas Não utilizam fonte de calor, né? Pode ser aí uma pessoa que já tem o cabelo liso Ou ondulado, cacheado e crespo E muitas pessoas que às vezes tem o cabelo ondulado, cacheado e crespo Vão fazer cauterização no salão Não gostam do resultado seguinte Porque se utiliza chapinha E pode ser, né? E a longo prazo isso vem alisar o cabelo aí, né? Um alisamento térmico Então é o seguinte, gente A cauterização ela não é uma química É bem diferente de um alisamento de química Porém a cauterização é um processo de reconstrução profundo Que sim precisa de fonte de calor E a Eudora veio, né? Com essa proposta de uma cauterização Que não precisa de fonte de calor Porque tem um serum hot therapy Com alto aquecimento Ou seja, sim Ele vai esquentar Calma, ele não vai torrar o seu cabelo Pode ficar tranquila Ele vai esquentar E vai promover esse efeito aí de reconstrução Ah, gente Antes de tudo Eu tô esquecendo aqui de agradecer Ao pessoal da loja Espaço Glam Que me enviou esse lançamento aqui Muito obrigada, viu, gente? Pela bolsinha Eu vou deixar o link aqui no box de informação, tá? Pra quem quiser adquirir lá na Espaço Glam Muito obrigada Ele sempre tem os lançamentos Eudora aí Primeiro, antes Chega tudo, chega tudo lá, gente É babá E aí essa linha tem o shampoo Bisnaga, ó Da Bisnaga Que a gente gosta do produto da Bisnaga Que é bem prático Tem o condicionador de 200ml Tem também a máscara de tratamento Que tá nessas embalagens super bonitas, né? Da Eudora Tem um cabelo aqui, meu Deus do céu Tudo meu tem cabelo Se você é que nem eu Onde você vai, você vai deixando seus cabelos Deixa aqui embaixo Olha lá Olha Que que é aí? Deixa aqui embaixo nos comentários E aí tem esse Serum Hot, né? Que ele é bem interessante Quando você esfrega assim na mão Ele esquenta muito E ele esquenta mesmo, tá, gente? Então eu vou ler a proposta aqui pra vocês A Eudora fala Que uma tecnologia Detectora de dano Que é a Afinite 4D Que eu disse pra vocês aí no início do vídeo Trata os fios até a camada mais profunda Mesmo após o enxágue Essa linha de cauterização Ela garante cabelos cauterizados Desde a primeira aplicação Com resultado de salão em casa Enriquecido com um complexo de aminoácidos Colágeno Entra aí na reconstrução capilar Uma linha que restaura a textura Das cutículas capilares Proporcionando cabelos extremamente macios Com brilho e bem tratados Sem enrejecer os fios Isso aqui a gente já tem que se atém A gente tem que ter Eu tenho que prestar atenção, né, Carol Eu tenho que prestar atenção nessa parte Com poder de ação gradual Ou seja, quanto mais você utiliza Mais é forte o seu cabelo fica Cabelos bem cuidados em casa Ele preenche as partes danificadas do fio Tornando uma textura uniforme E restaura a barreira natural dos cabelos Protegendo os fios Impedindo que os cabelos voltem a ser danificados Óbvio que se eu tacar uma descoloração no meu cabelo A Eudora não vai impedir isso, né Em grande escala Mas no dia a dia isso é bem interessante Por exemplo, fonte de calor Bem interessante, tá? Óbvio, sempre com proteção térmica É um produto que ele vai auxiliar na reconstrução dos fios E aí o primeiro passo, por incrível que pareça Pode ser o shampoo ou pode ser também, gente O sérum de autoaquecimento Porque a própria Eudora fala Que você pode utilizar ele como finalizador Ou como tratamento pré-shampoo Você aplica ele, né Ele fala aqui que você fricciona Na palma da mão, tá? Pra ele esquentar Porque se você aplicar diretamente no cabelo Parece que ele não ativa esse calor, não, tá? E ele esquenta pra caramba Aplica no cabelo Deixa um tempo aí de ação De 15 a 30 minutos E depois enxágua com o shampoo Eu vou falar pra vocês Que ele é muito cheiroso Ele esquenta pra caramba mesmo Mas pode ficar tranquilo Que ele não vai queimar o cabelo, tá? E o cabelo fica com um aspecto bem pesado mesmo Porém, quanto mais vai passando o tempo 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos Você vai percebendo que o cabelo absorve bastante E já não vai ficando tão Aquele aspecto pesado E aí depois lavei com o shampoo O shampoo tem uma textura muito gostosa Não deixou o meu cabelo fritando coxinha Muito pelo contrário, gente Pra vocês terem ideia Hoje eu tô no quarto dia Eu tô no terceiro day after E a minha raiz que é oleosa frita coxinha Tá de boas, né, gente? Ele é um shampoo que eu achei basicamente hidratação Ele me lembra muito hidratação Muito suave Não senti muita reconstrução no chuveiro Embora, gente, ele tenha serina, valina, isoleucina, estidina Enfim, vários ativos Todas as asinas, gente São ativos reconstrutores Assim como proteínas hidrolisadas Que vão, né, tratar o seu cabelo ali já nos shampoos Porém, gente, achei bem hidratante Depois disso a gente tem o segundo O terceiro passo no caso, né? Que é a máscara de cauterização Pra quem se pergunta O cheiro ainda lembra Os outros produtos da Eudora, tá? Ela é uma máscara branquinha Ela não tem uma consistência, assim, muito pesada Ela é intermediária Aquele cheiro da Eudora mesmo, tá, gente? Ela vem um pentinho aqui dentro E aí ela fala Que depois do shampoo Você vai aplicar nos fios Deixar agir por cinco minutos E depois vai enxaguar E seguir para o condicionador Se assim você decidir Se você não quiser Não é obrigatório passar o condicionador O legal que é o Eudora Fala aqui que você pode utilizar ela Uma a duas vezes por semana, tá? Porque é um tratamento de reconstrução mesmo Alguns cabelos vão sentir mais hidratação Outros vão sentir mais reconstrução Eu passei a máscara E eu não senti tanta reconstrução assim Eu senti um cabelo até leve Bem sedoso Que pra mim funcionou mais como hidratação Depois disso eu fui para o condicionador Porque quando a gente utiliza, gente Vários itens da linha A gente acaba potencializando aqueles resultados Fui pro condicionador Apliquei Deixei uma pausa aí Um tempinho rapidinho Aqui ele nem fala Fala que é um minutinho, tá? Deixei E aí sim é que eu senti o cabelo Um pouco mais encorpado Ou seja, eu tive que usar os quatro itens da linha Pra eu poder sentir um pouquinho dessa encorpância Enxaguei o condicionador após um minutinho O condicionador ele tem uma textura mais leve Ele tem a mesma composição da máscara Porém, é uma composição um pouco mais diluída de ativos Porém, pra mim, ele foi extremamente importante Pra eu sentir esse efeito Um pouco mais reconstrutor Um pouco mais de cabelo encorpado Depois, quando meu cabelo já estava aí um pouco úmido Eu apliquei mais um pouco do Serum Hot Fricciona na mão, como a Eudora ensinou E aplica nos fios E o legal é que eu não senti ele pesar muito no meu cabelo O primeiro dia que ele chegou Que eu apliquei com meu cabelo seco Eu falei assim Caraca, cara Ele vai pesar horrores Eu não vou conseguir usar esse Serum Ele é horroroso Mas com o cabelo úmido Ele funcionou super bem E eu apliquei Apliquei de novo E não senti esse acúmulo Agora Se eu for aplicar como finalizador Com o meu cabelo seco aqui agora Tem que ser uma gotinha de nada, tá gente? Tem que ser, ó Um pouquinho mesmo Porque ele é um Serum bem consistente, tá? Ele é um Serum bem reconstrutor mesmo Mas o legal é que ao longo do tempo Esse efeito de pegajoso que ele deixa O cabelo vai absorvendo Vai ficando bem mais suave Então o meu cabelo seco naturalmente Ficou bem hidratado, tá gente? Ficou bem efeito nuvem mesmo Bem alto Senti aí um pouco de encorpamento Mas não tanto E agora, gente Com o meu cabelo no Babyliss Eu posso falar pra vocês Que eu sinto muito brilho E sinto um pouquinho Da encorpadinha Bem pouquinho mesmo No geral, eu classificaria Essa linha Como hidrorreparação Hidrorreconstrução Você pode colocar dentro Da etapa de reconstrução Mas pode colocar dentro Da etapa de hidratação também Mas o legal É que atrás A própria Eudora, né? Atrás da embalagem A própria Eudora fala Que ele vai preencher os fios Ele vai promover O resultado de um cabelo Protegido contra os danos, né? Cauterizado Porém, leve Sedoso E com brilho E isso aí A Eudora, ó Fez que foi uma beleza Vou falar pra vocês Ó, a minha raiz tá sequinha Não tá fritando coxinha Eu gostei muito do resultado Essa linha é bem cheirosa Assim como as outras da Eudora O cheiro fixou no meu cabelo Eu achei que tanto o cabelo descolorido Quanto, né? Meu cabelo virgem As pontas são as pontas Mais danificadas Tiveram um resultado muito bom Pra vocês terem ideia Hoje eu tentei fazer o Babyliss Mas o cabelo tava tão macinho Após, né? Esses três dias aí Que eu lavei meu cabelo, né? Eu tô contando quatro dias Três day afters Após a lavagem do cabelo, né? O cabelo tá tão soltinho Que nem o Babyliss pegou Então, assim Se você for adquirir essa linha Já saiba Que ela não vai dar um resultado Super pesado de reconstrução, tá? O resultado dela É um resultado um pouco mais suave Talvez a Eudora tenha feito isso Pras pessoas que não são muito acostumadas E não gostam, né? Desse efeito super carregado De um cabelo muito pesado Que parece até um pouco rígido, né? Então, no geral Eu acho que atendeu Todas as expectativas Que está descrito aqui na embalagem, né? E não posso nem reclamar Que a Eudora Que tá falando aqui Que o cabelo vai ficar sedoso Vai ficar brilhoso Vou falar pra vocês Que agora sim Eu me apaixonei pelo serum, tá? Que esquenta No início eu achei ele muito pesado Achei ele muito horroroso Mas conforme eu fui utilizando Eu senti realmente o efeito dele E entendi como que ele funciona, né? Acho que você precisa De um pouquinho de tempo Pra você testar no seu cabelo E descobrir como é que vai ser Essa performance, tá? Mas eu achei ele bem legal Use pouco Comece usando pouco, tá? E o interessante é que Quando você deixa ele no cabelo De pré-shampoo O cabelo absorve bastante Aí o cabelo já não fica mais Tão grudento, oleoso, tá? Então, ó Eu gostei bastante Acho que essa linha Tá altamente indicada Parabéns, Eudora Por esse lançamento Eu curti muito Ficou bem cheiroso Ficou bem sedoso O meu cabelo E agradeço também O pessoal da loja Espaço Glam Que me enviou esse lançamento Me enviou umas coisas Da Nina Secrets Que eu amo Batom Enfim, gente Tem um monte de coisa aqui Que eu mostrei pra vocês Lá no Instagram Se você ainda não me segue Lá no Instagram Corre lá pra você ver Que eu coloco novidades Lá todo dia E lá na loja Da Espaço Glam Eu acho que se você Comprar o kit todo Tá vindo essa bolsa linda Essa necessária aqui De Eudora, tá bom? É o seguinte, gente Você usou? Gostou? Conta pra mim O que você achou dessa linha Se foi mais do que você esperava Se foi menos O que você achou, gente? Conta aqui embaixo Nos comentários E me fala, né Que linha de Eudora Que você ama Fiquem com Deus Beijo E até o próximo vídeo Tchau